Meu Deus, quanta coisa linda, Bruno. Você não precisava ter trazido tudo isso. Deve ter custado uma fortuna. Nada, lá é mil vezes mais barato do que aqui. Não se preocupa com isso, não. Mesmo assim, deve ter deixado de comprar coisa pra você. Imagina, eu adoro dar presente. Sendo pra nossa filha, então eu não pude resistir. O que foi? Você ficou triste, de repente? É que eu tenho uma coisa pra te falar. Mas eu tô com medo de magoar você. É a última coisa que eu quero nesse mundo. Fala, Joyce, o que que é? É sobre o Caio. Pode falar, eu aguento. As coisas mudaram entre vocês, é isso? Não do jeito que você tá pensando. Mas o Caio me procurou, a gente conversou muito. Ele decidiu assumir a nossa filha. Vai registrar no nome dele. Bom, só posso dizer que eu tô feliz por você, pela sua filha. Isso é o melhor pra ela, claro. O pai verdadeiro é o Caio. Ele tá fazendo a coisa certa. Por isso que agora, quando você falou Nossa, filha Me deu um aperto aqui no peito Como se não fosse direito Me deu uma sensação esquisita Mesmo sabendo que você falou de brincadeira. Eu não falei de brincadeira, Joyce Não é brincadeira pra mim Eu queria realmente que ela fosse minha filha Eu tava falando sério quando Disse que queria assumir a criança Eu sei Não fica magoado comigo Como é que eu posso ficar magoado? É mais do que justo Que o Caio assuma Você tava sofrendo tanto com isso Agora tudo vai ser como deve ser O Caio até subiu no meu conceito Ele tinha tanto medo que a Silvana soubesse da sua gravidez Deve ter sido muito difícil pra ele tomar essa decisão Na verdade não foi assim Uma decisão espontânea A dona Silvana descobriu tudo por acaso Deu maior rolo Não que o Caio esteja fazendo nada forçado Não é isso Eu acho que no fundo ele queria assumir Ele só não tinha coragem É, deve ser isso mesmo A minha filha vai te amar do mesmo jeito, Bruno Eu te juro Claro que sim O meu amor por ela não vai mudar Por causa disso Afinal de contas eu sou o padrinho O padrinho é um pai substituto, né? Você tá falando assim, mas tá sofrendo Que eu sei Se preocupa comigo, eu tô bem Estraguei a tua alegria, né? Nada disso O que importa é que a gente tá aqui, junto Quer dar uma volta comigo? Andar? Eu tô com uma saudade dos nossos passeios Da gente tomando água de coco Vamos? Eu te adoro, Bruno Também te adoro Oi, Tânia Tudo bem, pode passar Oi, Paula Tudo bem? Como é que você tá? Morrendo de saudade de você, Carlos Você tem pensado em mim? Deixa eu ver Eu acho que pensei algumas vezes, sim Bom, já é alguma coisa, né? Mas eu aposto que você não sabe que dia é hoje Hoje? Não, não Eu não tô lembrando de nenhuma data especial É o aniversário de quatro anos que a gente se conheceu, Carlos Lembra? Foi a primeira vez que eu fui ao seu consultório Eu tava gorda que nem uma pata choca Mas você gostou de mim mesmo assim Mas você nunca foi tão gorda assim Carlos, escuta Não muda de assunto, não Eu tô ligando porque eu quero convidar você pra almoçar comigo Pra gente comemorar o nosso aniversário Olha, eu não posso O Bruno chegou hoje dos Estados Unidos Eu vou almoçar com ele na casa da minha avó Eu acho ótimo A gente pode jantar, então Até prefiro Que tal? O que você acha da gente naquele restaurante japonês que eu adoro? Eu tô louca pra comer sashimi Posso te esperar? Tá bom Tá Tudo bem Eu passo aí pra te pegar Que horas tá bom pra você? Tá bom, Paulo Eu sei Fala sério, vai Combinado, então Combinado, então